Record News Rural. Oferecimento. Baradesco. Crédito para até 100% do seu orçamento. Mosaic Fertilizantes. Mais 40 milhões de hectares tratados com sucesso. Decole sua safra. Olá, bom dia. A agropecuária comandou o aumento das exportações do Brasil no primeiro semestre deste ano. A balança comercial brasileira encerrou os primeiros seis meses de 2023 com saldo positivo de 45 bilhões de reais. De acordo com dados do Indicador de Comércio Exterior da Fundação Getúlio Vargas, este montante foi impulsionado pelo avanço da agropecuária. A comparação das variações mensais do volume exportado mostra um aumento de 29,4% da agropecuária, 13,3% da indústria extrativa e queda de 2,9% na indústria de transformação. Já na comparação semestral, os preços recuaram em todos os setores e o volume aumentou na agropecuária e na extrativa e ficou estagnado na transformação. Mas produtos de outros grupos também se destacaram nos primeiros meses de 2023. O líder de exportação foi a soja em grão, seguida do petróleo bruto, minério de ferro, farelo de soja, óleos combustíveis e açúcar e melaços. Juntos, esses itens correspondem a mais de 49% das exportações brasileiras. O saldo de 2023 foi superior em 1,6 bilhão de dólares ao de junho de 2022. Já na comparação dos primeiros semestres, o saldo de 2023 foi 10,8 bilhões de dólares maior do que o do ano passado. O maior evento de chocolate e cacau da América Latina acontece em Ilhéus, na Bahia. Produtores de cacau, entidades e consumidores puderam acompanhar discussões sobre o avanço na produção sustentável e as novidades do setor. Foi realizada, de quinta a domingo, a 30ª edição do Chocolat Festival, o Festival Internacional de Chocolate e Cacau. O evento sediou também o 6º Fórum Anual do Cacau, Coco Action Brasil, com painéis discutindo temas relevantes para a cacauicultura, como produção sustentável, manejos eficientes, mercado e oportunidades. A 14ª Feira do Chocolate, com expectativa de geração de negócios de cerca de 5 milhões de reais, também fez parte do evento. E apresentou tudo o que tem de mais novo no setor, com experiências sensoriais, exposições e muitas delícias. Nós estamos na 30ª edição, aqui em Ilhéus, promovendo, na verdade, a economia local, promovendo espaço para expositores, para produtores, para lojistas, tanto do segmento de cacau quanto do chocolate. É um evento que tem uma expectativa de mais de 70 mil pessoas, mais de 120 expositores, mais de 300 marcas, espaço para crianças, espaço para adultos. É algo bem democrático e acessível para qualquer pessoa. Aqui você vê as famílias produzindo e comercializando. Aqui são as unidades, as fazendas, as roças de cacau, que continuam produzindo cacau e agora entram no negócio do chocolate. Então, aqui é como se fala, é da semente, da amêndoa, da terra, do fruto, até a mesa da gente, até o consumo. O Brasil já foi um dos maiores produtores de cacau do mundo e hoje ocupa a 6ª posição. Mas o movimento do setor quer alavancar a cacauicultura no Brasil. Atualmente, o Brasil produz cerca de 200 a 220 mil toneladas de cacau por ano, metade da produção registrada na década de 80. E esse número é insuficiente para atender a demanda da indústria no país. O déficit é importado da Ásia e da África. No Brasil, são cerca de 90 mil produtores de cacau, a maioria com pequenas e médias propriedades, a Pleno Sol, Sistema Agroflorestal e Cabruca. Mas o mercado está crescendo. A produção de chocolate, principal produto fabricado a partir do cacau, aumentou 10% no primeiro trimestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2022. A exportação também cresceu. Nos primeiros seis meses deste ano, foram embarcadas 17,5 mil toneladas, principalmente para a Argentina, Chile e Paraguai. Esse número corresponde a 71 milhões e 800 mil dólares. O Brasil hoje é o quinto em consumo de chocolate, são 3,5 quilos por pessoa, per capita. A gente tem espaço para crescer. Outra questão importante ressaltar é que a indústria vem sempre trabalhando um cardápio muito vasto para atender todo tipo de demanda. Então você tem produto com menos teor de cacau, produto com mais teor de cacau, enfim, produtos que atendem todos os tipos de consumidores. E o chocolate, quando consumido, e é o que a gente recomenda dentro de uma dieta equilibrada, faz bem para a saúde e traz muita felicidade. Uma vaca deu à luz quatro bezerros. Um caso raro, já que a possibilidade disso acontecer é de um em 180 milhões de partos. As imagens mostram o carinho da mãe com os quatro filhotes. É isso mesmo, bezerros quadrigêmeos. O episódio surpreendeu o dono do animal, que trabalha há 10 anos na produção leiteira. A vaca foi inseminada artificialmente com o material genético de um touro, da raça Angus. Quando viu, ela tinha o primeiro. Aí eu fui ver como é que estava o parto. E a gente já esperava dois, que estava muito grossa a vaca. Mas, e demorava depois para vir o segundo. Daí, eu tenho um pouco de experiência, foi ver, vou tirar esse terneiro porque pode demorar. Aí quando, para minha surpresa, foi tirar o primeiro, o segundo. Aí era meio pequeno, mas eu fiquei assim, deve ter mais alguma coisa. E para minha surpresa, tinha mais dois. Ela é uma vaca que já teve um histórico de gestação gemelar, né? Então, acreditamos aí que possivelmente seja um fator genético aí da vaca. Mas, de acordo com o veterinário, quatro terneiros de uma só vez é muito raro. Só existem dois casos no mundo. A probabilidade de isso acontecer é uma em 180 milhões de partos. A demanda pela carne de frango está em queda no mercado. Com isso, os preços também estão operando em baixa. O preço do frango vivo comercializado no estado de São Paulo está com uma média de R$ 4,42 na parcial de julho, segundo dados divulgados pelo CPEA. Esse valor significa um recuo de 0,4% no comparativo com junho. Esse movimento de baixa para os pesquisadores tem a ver com a demanda pela carne avícola, que caiu na segunda quinzena do mês. Com esse panorama, o poder de compra do avicultor paulista, frente aos principais insumos da atividade, como milho e farelo de soja, registrou queda pelo segundo mês consecutivo. Produtores de uvas estão enfrentando várias doenças nesta temporada na França. Associações rurais calculam perdas de até 90%, um prejuízo econômico que deve afetar diversos setores. Nessa tradicional região vinícola, o produtor verifica os extensos parreirais de uva. A fruta, castanha vermelhada, dá origem ao merlot, mas nesse ano a produção de vinhos pode ser prejudicada por causa de doenças como o miúdio. O produtor relata que alguns parreirais estão sem salvação. Além do miúdio, foram detectadas também a podridão parda. As doenças atacam todos os órgãos de crescimento das videiras. As folhas ficam murchas e as uvas secam até caírem no chão. Ou seja, um cenário catastrófico. Esse viticultor gastou 50 mil euros para fazer 11 tratamentos. As medidas foram tomadas em abril, assim que os primeiros sinais das doenças começaram a aparecer. Mas não teve jeito. Os efeitos climáticos foram mais ágeis. A França segue com temperaturas acima do normal e as videiras sofrem com chuvas intensas. Um verdadeiro coquetel que beneficia o pegamento de pragas. De acordo com especialistas da Câmara de Agricultura da região de Gironde, 90% das vinhas foram afetadas nessa safra. E cerca de 50% tiveram destruição total dos cachos. A praga atacou outras regiões tradicionais de vinhos. Mas ainda assim, a situação é algo praticamente inédito aos produtores franceses. Mesmo que tenham vivenciado algo parecido em outras safras. Mas sempre em menor escala. O problema deve afetar seriamente toda a cadeia de produção. A França possui 11 mil hectares destinados ao cultivo de uva propícias para a fabricação de vinho. Além do consumo, o país também é muito forte em exportação. Ou seja, um rombo econômico que deve atingir diversos setores. Deputados franceses, preocupados com a situação, já pedem ao Estado que reconheça o pedido de calamidade agrícola para angariar fundos que possam ajudar os viticultores. Por hora, produtores ainda tentam resgatar a produção local. Mas já temem pelas próximas safras e também pelas futuras mudanças climáticas, já que vem se tornando impossível prever o que pode acontecer nas temporadas futuras. Restaurantes têm aplicado medidas para evitar o desperdício de alimentos. Uma prática que tem um grande impacto no meio ambiente. Em uma época em que adotar boas práticas ambientais tem sido cada vez mais necessário, os restaurantes SESC unem essas ações a um serviço de qualidade. E todo esse cuidado vai desde a preparação das refeições. Toda a preparação é feita com os alimentos selecionados, os nossos sortes de frutos são selecionados, nada vai nenhum tipo de aditivo químico, nada com conservantes. Nós produzimos o nosso molho de tomate. A questão com o cuidado com os cortes de carne, com o corte de peixe, a gente é muito criterioso na qualidade do que a gente está recebendo, porque é o que a gente quer oferecer, uma refeição de qualidade, uma refeição saborosa. E quando você oferece refeição, você referece comida, você está oferecendo saúde também. Então tem toda essa preocupação. Por dia, são oferecidas em média 1.400 refeições nas duas unidades do restaurante SESC. E todos os resíduos gerados têm destinação correta. Somente nesta unidade do restaurante são produzidos cerca de 150 quilos de lixo orgânico, que após o processo de desidratação, obtém-se cerca de 15 quilos de adubo, que no final são distribuídos para hortas comunitárias aqui da capital de Mato Grosso do Sul. Com esse processo foram desviadas 170 toneladas de resíduo orgânico do aterro sanitário da cidade, o que prova que é possível adotar boas práticas ambientais, mesmo no meio urbano. Nós fazemos todo esse ciclo de 150 quilos transformar em 15 quilos de adubo em apenas 18 horas. Então, através de temperatura e movimentação mecânica, a máquina transforma esse resíduo. Ao passo que se a gente trabalhasse com a compostagem orgânica, duraria 90 dias, eu precisaria de um espaço muito grande e mão de obra para trabalhar com tudo isso. E os resíduos inorgânicos também recebem um destino adequado. As esponjas, temos uma parceria com o Sindicato de Empresa de Aceio e Conservação, e que por sua vez, eles têm uma parceria com a Terra Cycle. É uma empresa de São Paulo que faz o processamento desse fibraço e dessas buchinhas. Temos também um coletor social aqui no restaurante, onde a dona de casa pode trazer essa buchinha, colocar nessa urna, e quando está cheio a gente também entrega para eles. Isso é transformado, essa buchinha é transformada em tatame, em materiais de borracha dura. Temos a parceria com a Catu Oil, que é uma empresa, e essa parceria consiste em eles deixarem um tonel de 50 litros de óleo, e esse reservatório, a gente acumulando, está cheio, ele vem em busca, e eles nos ressarcem com dinheiro. Esse dinheiro é acumulado no final do ano, nós fazemos uma ação social aqui, junto ao programa Mesa Brasil. Temos a parceria com a empresa Recriar, é uma empresa que recolhe duas a três vezes por semana aqui no restaurante, papelão, lata, plástico, e esse material, ele também é ressarcido através de produtos de limpeza, então a gente consegue fazer a logística reversa desse material também. E por fim, os vidros. A gente tem uma parceria com uma empresa aqui de Campo Grande, essa empresa vem e recolhe esse vidro, e eles também fazem essa logística reversa. O Limão Taiti teve uma valorização de mais de 70% na parcial deste mês, o impacto vem da baixa oferta no campo. A redução de oferta do Limão Taiti tem elevado os preços no estado de São Paulo. Segundo o levantamento do CPEA, a média parcial de julho até o dia 20 é de R$ 36,21 a caixa, valorização de 74,85% frente a junho e de 103% em comparação ao mesmo período do ano passado. A expectativa é de que a oferta continue restrita nos próximos dias, podendo cair ainda mais no decorrer de agosto. Com isso, as cotações devem subir ainda mais. No mercado internacional, os valores do Taiti pagos ao produtor também estão em alta. A procura europeia está forte devido ao verão no continente, que favorece a demanda. Ao mesmo tempo, a oferta do México, principal concorrente do Brasil, não está elevada. O que impulsiona também a demanda pela fruta brasileira. O Record News Rural de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. O Record News Rural. Oferecimento. Paradesco. Crédito para até 100% do seu orçamento. Mosaic Fertilizantes. Mais 40 milhões de hectares tratados com sucesso. Decole sua safra.